Você tem um negócio de impacto na Amazônia? Então, a chamada de negócios da Amaz foi feita pra você. Buscamos negócios em alimentação, extrativismo, turismo sustentável, artesanato, moda, transporte, tecnologia, serviços ambientais e em outras áreas de atuação. Os selecionados vão participar de uma jornada de aceleração e terão acesso a mentores especializados, apoio jurídico, contábil e de marca, contato com investidores e acesso a mercados. Além de receber investimentos de até R$ 600 mil. Inscrições até o dia 4 de maio. Saiba como participar em amaz.org.br barra chamada 2022.